Oi, meu nome é Tássio e um ano e meio depois eu vou mostrar como que ficou o meu terrário Uma das perguntas que mais chegam pra mim, tanto no meu direct lá no Instagram, nos comentários dos meus reels Nos comentários aqui do Instagram, por e-mail, já chegou por e-mail, gente, pra vocês terem uma noção Perguntando Tássio, como que tá o seu terrário? Tássio, ele sobreviveu? Tássio, o seu terrário ainda tá vivo? E hoje, finalmente, vamos responder essa pergunta. Há um ano e sete meses atrás fizemos esse terrário Colocamos várias plantinhas lá dentro. Foi assim, colocamos pedrinhas de rio, pedriscos, terra Colocamos várias plantinhas lá dentro. Tinha peperômia, tinha maranta, tinha tostão, musgo, muito musgo E foi um dos vídeos mais vistos do canal, né? Tem mais de 300 mil views É um dos que eu mais gosto de ter feito também. Mas, a vida eterna desse terrário eterno Foi tendo alguns percalços, né, Production? Exatamente Tipo assim, três semanas depois, algumas plantas não se deram muito bem ali A gente teve que fazer uma troca. O que é normal em todo terrário, tem que trocar algumas plantinhas lá Fechei ele e cinco meses depois, sem abrir ele, a luzinha que tinha dentro dele caiu dentro das plantas E aí eu não podia deixar ela jogada lá, né, Production? Fiz o resgate Fiz o resgate, tirei, aproveitei, coloquei um pouquinho mais de água e fechei Desde então, esse terrário nunca mais foi aberto. Isso já tem um pouco mais de um ano Foi em março de 2022 que isso aconteceu Um ano e um mês Um ano e um mês que ele tá fechado. E como será que ele está agora, Production? Meu Deus Podemos mostrar a Production? Agora não! Não? Agora não, porque a gente sempre faz o quê? Sim! Inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar também Se você estava muito curioso pra saber como que estava esse terrário, se você fez um tamanho Se ele durou muito tempo, conta aí pra gente também qual vai ser o emoji dessa vez, Production Uma folhinha, né? Uma coisa bem básica Coloca as folhinhas aí, gente, pra gente saber que vocês estão acompanhando esse vídeo Que se vocês não saíram pulando todo, que isso é uma falta de descobrir, né, Production? É, eu sei de tudo Sei também que tem gente que comenta, que curte e compartilha com todos os passos Mas ela ainda pode dar um passo a mais nessa carreira de fome de Tassio É verdade! Tornando-se um mimado do Tassio O que é um mimado do Tassio Production? É um apoiador do canal, ele vai lá no site apoia.se barra Tassio E por apenas oito reais nessa S, se torna um inscrito malo e malo da internet Exatamente, gente! Com apenas oito reais, você tem a possibilidade de, além de contribuir com o desempenho desse canal, né, pra gente conseguir manter ele funcionando Você também tem a possibilidade de receber na sua casa um mimo Alguns mimos Alguns mimos Porque é um kit fechado com itens que você peça aqui no canal Exatamente! Estamos fazendo alguns vídeos testando alguns materiais de DIY, de artesanato, ferramentas E esses materiais não vão ficar pra gente Eles vão ser sorteados entre os mimados do Tassio na Production E quem não for sorteado também ganha Uma arte feita por mim, eu mesmo, Tassio Alves Você vai poder usar essa arte pro fundo de tela, eu nunca sei como é o nome disso, screen... Papel de parede Papel de parede do seu celular, pode imprimir e pendurar na parede da sua casa Papel de parede da parede Pode fazer o que você quiser com a minha arte, porque todo mês vai ter uma arte nova lá Independente se você ganhou no sorteio ou não, que a gente pretende fazer lives Não sei se a gente já começou a fazer as lives e a gente vai fazer Final de maio, ainda não chegou Final de maio vai ter live do sorteio ou uma outra forma de sorteio que a gente ainda não sabe Mas é isso gente, apoia a gente, apoia esse canal entrando no apoia.se barra Tassio e ajuda a gente E agora vamos ajudar o terrário Vamos ajudar ele que ele tá precisando Posso mostrar agora, Production? Posso revelar esse segredo? Vai lá Ficou assim gente, basicamente o fungo tomou conta de tudo E a única que sobreviveu aqui por mais tempo na Production foi a fitônia Mas tem fungo em toda a superfície, tem fungo entrando pela terra, dentro tá chegando até aqui nas pedras Fungou tudo Mas a gente poderia ter evitado isso porque depois pesquisando a gente descobriu que no começo o fungo ele fica parecendo um algodãozinho em pequenas áreas assim Se você abrir e tirar você consegue evitar que ele se alastre por todo o terrário Mas a gente achou que isso era uma coisa normal né Ah, era duplo, era a natureza se construindo É, a gente romantizou bastante isso E uma outra coisa que aconteceu também é que, como vocês viram, a fitônia cresceu muito e começou a encostar nas paredes aqui do terrário, no vidro Outra coisa que não pode acontecer e a gente achou lindo também, nossa ela tá ali preenchendo todo o vazio É o universo E não pode porque como a umidade quando ela sai ela fica predominantemente no vidro aqui nas paredes A planta em contato com aquele molhadinho o tempo inteiro acaba apodrecendo E nesse processo a planta morre, gera mais fungos E aí Vai filtrando a situação Vira esse caos E a gente também não comprou, na verdade nem sei onde vende isso Mas também não buscou na natureza, pequenos assim, bichinhos, insetos É, aqueles tatuzinhos pequenininhos Que ajudam a consumir essa matéria orgânica morta É, pedacinhos de madeira Folhinhas que caem ali e apodrecem Esses bichinhos vão se alimentando ali E ajudando até a adumbar a terra e deixar Fazer com que o ciclo continue se... Rodando ali dentro Ciclando Ciclando E também tem uma coisa que a gente descobriu inclusive hoje, né Que a gente tava pesquisando Que é sobre o controle de umidade Que a gente achava que era fechar e deixar aqui pra sempre Mas não, você tem que abrir de vez em quando Principalmente quando você percebe que o vidro tá muito embaçado Cheio de gotículas Então você abre, é um ciclo de 24 horas Você abre, deixa 24 horas aberto E fecha de novo E nota se tá continuando muito úmido lá dentro Não tem problema de ficar embaçado um dia e o outro não Aquecina É Se todo dia tá embaçado É como se você morasse em um lugar que chovesse todos os dias É E aí como algo vai crescer num ambiente que chove 24 horas por dia? Fica muito... é E quente É um prato cheio pra dar mofo e matar tudo, realmente Ou seja, se você quer ter um enterrado eterno de verdade Ou que dure muitos anos Tem que rolar manutenção Não é deixar tudo por conta da atmosfera É, pelo menos pela nossa experiência e pelo que a gente entendeu É claro que a manutenção é muito menor que de uma planta que fica ali, né Que você tem que molhar todo dia Mas de vez em quando tem que abrir pra ter essa manutenção Toma em abrir, vamos abrir? Vamos abrir, gente Vamos lá Será que vai sair um vírus mortal daqui de dentro? Eu tô achando que você vai criar o The Last of Us O The Last of Us Eu tô com medo, né? Que eu vou virar Você vai mostrar aqui dentro, abrindo? Ou você quer que eu abra primeiro e depois você vem? Abre primeiro? Que sai um vírus daí e vai pra você Ai meu Deus, que medo Pedro Pascal, cadê você? Ai, me ajuda, Pedrinho Gente Tá perdendo? Ah, tá com cheirinho de planta Normal Vamos filmar daqui Olha só, gente Aqui no canto direito vocês conseguem ver que é a parte onde o mofo começou e onde ele mais proliferou Antes era tipo um algodãozinho e agora ele tá bem rente à superfície e com essas manchas verdes assim As plantas, o musgo, as plantas todas morreram Amaranta As raízes do mofo, as raízes do mofo estão entranhadas no ser do terrário Não tem o que fazer Não tem o que fazer, tem que jogar tudo fora Porque se tiver um pedacinho de terra com morfo, esse morfo vai se alastrar de novo Então vamos ter que jogar tudo fora, mas vamos reutilizar o vaso porque vamos fazer outro terrário, né, Pedrinho? Ah não, cara, você não aprende Vamos fazer outro sim E é isso, gente, vamos fazer um novo terrário Bora lá, Pedrinho, tá preparado? Não Mas você é obrigado, então vamos lá Sim, do mesmo jeito Bora lá Com o pote limpo, vamos agora ao que eu tenho na minha cabeça Gente, eu tentei fazer um desenho aqui, mas não sou acostumada a fazer desenho em tablet Então me perdoe A minha ideia é fazer uma montanha no centro do pote E colocar uma espécie de arvorezinha lá no topo do pontinho Em seguida, cobrir todo um monte com um musgo Pra meio que simular uma grama, um pasto, alguma coisa desse tipo E colocar alguns galinhos de fitônia Pra espalhar como se fossem umas arvorezinhas menores no meio do pasto Essa é a minha ideia, não caprichei muito no pote Mas é isso, gente, vamos lá Esse é o plano, né? Agora a gente vai descobrir se a gente vai conseguir colocar em prática Tô aqui com o meu pote já limpinho E a primeira coisa que eu vou colocar É a camada de drenagem, né? E dessa vez eu vou usar só essas pedrinhas aqui, ó Que são pedrinhas de argila expandida Tá? Então eu vou fazer uma camada aqui dentro Coloquei as pedras e agora eu vou colocar isso daqui, gente Que é uma manta de bidim Que é um tecido específico pra você colocar em vaso de planta Mas pode ser um tecido que você tiver aí na sua casa Um tecido com mais furinhos que a água passe fácil por ele Eu não vou entrar tanto assim Nas funções de cada item que eu vou colocar aqui no terrário Porque lá no primeiro vídeo eu ensinei tudo bem passo a passo E o que deu errado no meu terrário, na verdade Foi a manutenção dele, né? Production A construção foi correta A gente só não pôde manter A construção deu certo A gente que não soube cuidar Mas aí eu vou vir aqui com a manta Vou colocar aqui Eu cortei ela um pouco menor do que o tamanho do vaso Pra ela não ficar aparecendo aqui na lateral E ela vai servir pra impedir que a terra que eu vou colocar aqui agora Entre em contato com as pedrinhas Então já vou pegar aqui a minha terra A minha terra, mostra aqui, Production Eu molhei bastante, ó Ela tá, ó, se eu pegar e amassar Forma um bolinho, tá vendo? Por quê? Como eu mostrei pra vocês no desenho A minha intenção é fazer uma espécie de montanhazinha Com uma arvorezinha no topo Mas pelo que eu já tava vendo aqui Eu não vou poder fazer essa montanha muito alta Eu vou primeiro fazer uma camada reta Então já vou começar a colocar aqui bem aos poucos Tentando evitar sujar o meu vidro Coloquei essa primeira camada mais fina de terra E agora eu vou concentrar mais no meio E vou apertar mais Tentando fazer essa montanhazinha Terminei de fazer minha montanhazinha aqui Dei uma alisadinha Também limpei o vidro Porque sujou um pouquinho aqui embaixo E agora é pro nosso querido E amado Musgo! Quer um pedaçinho? Eu não Pra quem não assistiu o primeiro vídeo Eu também usei musgo Esse musgo aqui, gente Já vou falar É musgo vivo Não é musgo seco Nos meus outros projetos Eu uso musgo seco Que é os musgos desidratados Que você pode usar Sem se preocupar Esse daqui é um musgo vivo Uma planta mesmo Que eu vou plantar aqui Eu vou tentar cobrir o máximo possível Toda essa superfície aqui Assim, gente, ó Pego com a pinça Faço uma trouxinha com ele Essa parte de baixo aqui São umas raizinhas E a gente vai colocar isso aqui Aqui dentro Bora lá Várias trouxinhas Isso, várias trouxinhas Igual nós dois aqui Dois trouxinhas É, é, é 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 Vamos lá Terminei de colocar o musgo E uma coisa que já dá pra perceber É que a minha montanha Ficou um pouco baixa Mas eu não podia fazer ela Muito alta também E acabou que o musgo Por ser um pouco alto Acabou encobrindo parte Da minha montanha Então a minha intenção Era cobrir toda ela De musgo Mas não vai dar certo Na production Assim eu já gostei Mas pra evitar Que fique com muito musgo Eu já vou começar A cobrir a minha montanha Com fitônias Essas fitônias aqui Mostra a production É uma versão Perto da minha mão Que tem a folha Bem pequenininha Agora o que eu vou fazer É separar as mudinhas De fitônia E compreender Aqui em volta Da minha montanha Bora lá pro production Só fica assistindo Eu fazer as coisas A gente não bota Um dedo pra ajudar Terminei de colocar As fitônias aqui As fitônias aqui Elas já cobriram Boa parte do meu morrinho Eu queria que fosse Um Quase um anha-céu De terra Mas ficou bem baixinho Porque eu tenho que colocar Essa samambaia aqui Que a gente viu Que o nome dela é Prateada, né? Samambaia prata Samambaia prata Mostra aqui de perto Pra dar o look show Parece Isso aqui Nossa, é verdade Olha isso aqui Vai tirar o dinheiro Meu Deus Eu nem fiz Bom Eu não pude deixar Meu morro muito alto Porque ela já é Um pouquinho altinha Aqui, ó Então ela ia ficar Muito aqui em cima Eu vou separar As que são menorezinhas E vou plantar Bem no topo Do meu morrinho Bora lá Terminar esse terraço Terminei de colocar Essa samambaia aqui E gostamos De como ficou Mas achamos que Tava faltando algo a mais Né, production? É, esse canal nada Nada é por acaso E nada é muito simples Se fica simples demais A gente quer enfeitar Então pegamos Alguns cristais E fizemos Essas coisinhas Aqui, ó Com arame Com arame mais grosso Pra segurar E um mais fininho Pra segurar a pedrinha No lugar Pra ficar com Pra ver se traz Boas energias Pra esse terrário Dessa vez E fazer production E fazer uma história E fazer uma história Também, né É, porque é bom Que tem uma historinha Acontecendo Qual vai ser a história Production A história da terra Encantada dos cristais A terra encantada dos cristais Pode ser a da árvore Da árvore no topo Da montanha Adaptamos o roteiro É A montanha virou Um morrinho, né Então vai ser isso mesmo Vamos colocar os cristais É, agora é só espetar É, agora é só espetar Os cristais no terrário E já podemos ir direto Pro resultado final E esse foi o resultado final Da nossa terra dos cristais Da production Quase uma cromática Quase uma cromática, né Eu tô muito feliz Achei que ficou muito bonito Claro que eu planejei De uma forma Mas no final Ficou bem diferente Do que eu tinha planejado, né Mas trabalho manual é assim É Acontece imprevistos Você não tem as medidas exatas O que você vai fazer Mas eu acho que a gente chegou No resultado legal Mas o mais importante agora É o que? Acender as luzes Acender as luzes Estou aqui com o meu controle remoto Produção Aparecer luz Ficar bem escuro Vamos lá Nem lembro qual que aperta Qual que aperta É a linha ou a bolinha? A bolinha Vamos lá Três Dois Era Um clássico, né Gente Quem não curtiu ainda curte, né Curte Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E comenta aí embaixo Se você já gostou Comenta aí, gente Vou esperar Comentou? Tá bom Vamos lá Vamos? Gente Parece que o cristal Tá acesa Fez a diferença Ter colocado os cristais, né Fez Fez a diferença Ter colocado os cristais Deu uma vibe Ia ter colocado o cristal transparente aqui no topo Que é logo onde a luz cai, né Iluminou ele e dá uma vibe completamente diferente Olha a diferença Apagado Aceso Gente, faz diferença Essa luzinha aqui, inclusive, muita gente no último vídeo Reclamou que eu não falei onde eu comprei Então a gente vai colocar aquele cardzinho Aquela coisa também Do produto, né, Production? Exatamente Então se você quiser usar essa mesma luzinha de controle remoto Vai estar aí pra você comprar É isso Pra que você achou, Production? Achei que ficou muito legal Porque o cristal criou essa luz Não é própria Mas parece que é uma luz própria Ele tá iluminando toda a floresta Ficou bem interessante Ficou Eu queria colocar a árvore no topo da montanha Mas acabou que tá um cristal mágico flutuando No topo do monte Pelo menos é a historinha que eu consigo imaginar Mas no final, eu gostei Gostei, achei que ficou bonito Agora é a gente cuidar dele, né De uma forma mais Responsável Agora que a gente sabe como fazer Pra acompanhar a vida do Terraria É só te acompanhar onde? No arrobatácio Tanto no Instagram Quanto lá no meu TikTok Que vai ser que tem sempre vídeos Sempre reels E também nos stories do meu Instagram Que eu vou mostrar Como eu mostrei do outro Vou mostrar desse daqui também É isso, né? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curta bastante o vídeo Pra gente saber, né? Porque eu só sei se vocês gostaram Se vocês curtiram esse vídeo Mas é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau O Gabriel Dutra comentou aqui E distraído E distraído Às vezes eu me acostumo com a bagunça E assim Eu acho que eu tô fazendo certo Mas aí, né? Preciso de alguém por perto Pra falar Olha, pega esse pincel aí E guarda no lugar Direito Lava direito Porque senão acontece o que aconteceu E o Bambu E o Bambu Quando chegar no 400 A gente vai pro 500 E assim Vamos em frente É isso, gente Obrigado por ter chegado até aqui Um beijo Tchau Tchau